Olha só, é agora, esse é o momento, ele sabe dos passos, ele escuta o pessoal correndo, ele tá tranquilo, ele tenta manter a calma, manter a compostura, ele sabe que é um momento difícil, o time depende dele, ele depende de matar as pessoas pra comprar naquela loja, e fodeu que ele não tem o dinheiro, tá? O caminhão tá chegando, o caminhão chegou, vai pegar a informação dele, ele se fodeu, infelizmente agora ele vai ter que se movimentar, não tem muito o que se fazer, agora é chegar num tranquilo, pá, cadenciado, o cara quando sai de lá do caminhão ele vai ter que meter bala, e o pessoal vai começar a brincar. Eu acho que ele tava bem posicionado no saco de cimento, mas ele mudou de ter mudado de posição, esse corredor aí é muito mais misturado. Na esquerda, é agora, é o Brasil com você meu amigo Nando, é o Brasil acompanhando você nessa linha maravilhosa, o que tem dentro de você, a gente acompanha a sua gameplay, já lançaram granada, jogaram tudo, pegaram e pô a maçã dele meu amigo, e agora não sabe que ele tá precisando de amor, carinho, satisfação, ataque aéreo rolando, o tiro começando já caiu, mas ele vai conseguir escrever, nesse momento ele tem um turrécio, ele tá tranquilo, ele sabe que o pessoal não vai conseguir, avançar nele por conta do ataque a ele rolando, mas o ataque já acabou, ele pode correr, você pode botar a placa, é correria meu amigo Nando, não para, em momento algum ele tá atrás do cofre ali, do armário, calma, calma, o Brasil acompanha você meu amigo Nando, o Brasil se chama Nando. O Brasil agora é feio, o Brasil agora é sergipando meu amigo, o Brasil inteiro é feio, é pra fazer, pra ele saber que ele tá bem né, olha só, olha só, o pessoal vai chegar, o pessoal vai chegar, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Tá bom, infelizmente, 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 na vida, o Roridi, inclusive matei o Roridi naquela gameplay, tá, só pra deixar claro aqui, matei o Roridi, ele ficou triste, entendeu?